...desvendaram um crime ocorrido ontem no interior do estado. Dois acusados acabaram presos. O veículo havia sido roubado por volta de meio-dia. George Eterno Vieira Neves, de 25 anos, teria praticado um assalto à mão armada no setor Parque Oeste Industrial. Após deixar a vítima em uma estrada vicinal em Abadia de Goiás, ele veio para este shopping no residencial Eldorado. Após os dados desse veículo, nós conseguimos localizá-lo, esse veículo estacionado, aguardando por alguns minutos, e quando o indivíduo retornou aqui para buscar o veículo, nós fizemos a sua detenção. De acordo com a polícia, o rapaz confessou o crime e ainda apontou uma suposta receptadora. Ela é mulher de um detento que cumpre pena por roubo a banco na penitenciária Odenir Guimarães. A polícia conseguiu chegar até a mulher, Núbia de Souza Rodrigues, de 29 anos, e nega as acusações. Na tarde de hoje, um apagão que atingiu vários estados...